Dênin super tecnológico. O Dênin se tornou tão desejado que a sua inovação passa por toda a cadeia têxtil. Desta vez apresentamos o Metallic Dênin. Proporciona a peça básica mais glamour e sofisticação. Para uma mulher mais ousada, use seu Dênin metálico com uma camisa em piton print, que traz também o decote nas costas, oferecendo um toque sensual na medida certa.